Lari e Bidu História de hoje, férias no hospital Ah, cadê a Larizinha? Ó a menina dançando Ó a nossa prima, nossa prima tá aqui Ó a prima Jandira, aí Jandira Tá dançando aí Jandira Prima Jandira E aí Larizinha? Ah, que tédio Bidu Por que tédio? Ah, férias, nada pra fazer Verdade Larizinha! Oi! Eu tenho uma boa Então fala aí, manda Vamos te divertir no hospital Hospital, Bidu? Ué, lógico Mas no hospital não tem nada pra fazer A gente inventa um hospital cheio de coisa Cheio de pessoas, cheio de coiseiras A gente inventa no hospital Ah, já tô sentindo o cheirinho de confusão, hein? Bora lá, tem confusão nada Bora lá Larizinha Vamos lá pro hospital, vai Uhul, tchau Jurema, tchau Como que é o nome da prima mesmo? Cabu, cabu Ah, isso aí prima Depois nós volta aí Tchau Ai Bidu, você tem certeza que você quer fazer isso? Ai, certeza absoluta, meu Vamos lá Chegamos do hospital Olha aqui, ó Ó Se você... Ó, se der alguma confusão Sabe o que eu vou fazer com você? Hum, vai pagar um x Não, isso aqui mesmo Isso aqui o quê? Olha na minha mão Ai meu Deus, para com injeção, mano Você é doido, para com isso Mamãe Mamãe Vamos lá, vamos lá Vamos caçar o que fazer aqui nesse hospital Hum, hoje o movimento tá pouquinho aqui, Lari É, que bom Nós podemos nos divertir muito Não Hum, olha aqui O que é isso aqui? Maletinha do doutor Aqui vem comida? Comida? Comida Comida é bom, mas eu acho que não, hein? Ah, que porox Vem, vem, vem Que eu conheço um lugar aqui legal Vem, vamos lá, pessoal Pera aí, galera Antes de a gente se divertir aqui no hospital, Larizinha Já deixe o seu like do tamanho do mundo É isso aí, galera Se você chegou agora no nosso canalzinho Se inscreva já Se não inscrever, o que vai acontecer? É, você vai levar uma injeção É, bem no seu popô, hein? Vamos lá Tchã, tchã, tchã Olha aqui, Lari Tem máquina de videogame Oi, eu quero jogar Pera aí, pera aí Deixa eu ligar aqui Tem que clicar Pera aí, pera aí Ah, tem que parar, não Epa Oxi Nossa Que agressão, moço Ui Nossa, eu não posso mexer aqui, não Por quê? Porque você é feio Larizinha, você Você viu o que o cara Falou aqui pra mim A máquina? Eu vi É, do eu, hein? Já começou chateando a gente Vamos lá Lar, eu tenho um negócio Vamos fazer Corrida de cadeira de roda Sim, mas onde é que tem cadeira de roda? Vamos procurar, né? Eu vi lá embaixo Tem lá embaixo? Eu vi Bora lá, então Corrida de cadeira de roda Nossa, tá vazio o hospital hoje Bora lá, Bidu Nossa, já tem duas já Já tem duas ali Vamos lá, cadeirinha Nossa Nossa Vamos lá, pessoal Eu não sei controlar isso É com a mão Você vai com coisa na mão É, com a mão eu sei Mas com a mão Essa não é motorizada não Se afogado Vamos lá, exerce Opa Tem alguém ali Será que é a doutora? Não Não Vamos lá Uhul Biduzinho, cheguei primeiro Atenção, pessoal Tchala Vai Opa Eu tô andando de Helvis Que isso Vai, 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 Bidu Oh, oh, oh Que isso Vai, Bidu Nossa Tô batendo Segura A Lara é boa, rapaz Parece que ela já Larizinho, será que a gente pode fazer depois? Ah Ah, dá de cadeira de roda no elevador Ah, não Bidu Isso não vai dar certo Atenção Aqui o elevador Virando Tcham Oh, oh Lá vai, Biduzinho Tcham Oh Primeiro eu Tcham aberta Primeiro os damo Lá vai Tcham Abre Vai abrir Atenção Opa Entrou E Tcham Ó, onde a gente vai? Terceiro Ah, fica aberta Nossa, peraí Socorro Terceiro Oh, para menina Você tá me empurrando Para Oh Não Não Terceiro Cheguei Chegou Nossa, o cara Opa Sai, tio Nós somos Tem comida, Bidu Estamos cadeirados aqui Peraí Não tem comida? Cadê a comida? Não tem não Não tem comida aqui Lari Eu já sei A gente podia Sabe onde? Onde? Onde eu tenho vontade de ir Ai, meu Deus Eu tenho até medo De quando você tem ideia A gente podia ir na sala de raio-x Mencione aqueles equipamentos Oh Deus, Bidu Isso não vai dar certo Que isso, Laridinha Não tem ninguém no hospital Tá vazio Ai, ai, ai Nossa Vamos lá, então Olha aqui, ó Olha aqui, ó Se isso der treta Já sabe, né? Vamos caçar a sala do raio-x Bora? Acho que é lá embaixo, né? Vamos pela escadinha aqui Vai Tá bom Tcham Vamos lá Sala do raio-x Lá vamos nós Ai, tudo fechado Saco meu O que vocês estão fazendo aqui? Vocês são meus pacientes? Oi, doutora Oi, doutora Oi, doutora Tudo bem? Tudo Então, doutora Estamos mal Precisamos fazer o raio-x aí, doutora Somos pacientes Tá Raio-x Sim, doutora Só me seguir aqui Tá bom Nossa Passou na cabeça, doutora Meu Deus Vamos Vem, vem lá Vem Abriu Opa Ah, não consegui entrar Entrei Próximo, Laura Entrou? Entrou Olha, vocês vão ter que esperar um pouco Porque eu tô com outra paciente esperando Poxa, doutora Vai ter que esperar Vai demorar, é? É, eu vou demorar um pouco sim Poxa, que chato, doutora Você tá com um pouquinho de pressa Mas tá bom A gente aguarda, tá bom? Tá bom Tá Ai, doutora É pra lá, doutora Que sai Já tá errada Ei, doutora Trabalho no hospital Não sai pra que lado fica a porta Meu Deus Lari Ahu Passou isso pra lá É só nós Doutora, pode demorar uma semana lá Pode ir lá Sem problemas Olha só, Lari Ela já deixou meio que tudo ligado aqui Que legal, hein? Amei Nossa, sala de raio-x Lari Oi Vamos ver o que tem dentro da minha barriga Bora ver Eu tô até com medo Mas bora ver Já deitei aqui Já tô preparado Deixa eu ligar aqui esse aparelhinho Liga aí, vem Vai, vai lá Nossa Meu Deus Ai, que emoção Meu Deus Deus Bidu O que é isso? O que, Larizinha? Pelo que eu tô vendo aqui Você anda comendo demais, né? É, comendo Tô comendo Coisas saudáveis Comidinha boa Pra ficar forte Claro Muito saudável, né? Muito Você tá vendo aí, meu Beterraba? Olha, como Pelo que eu vejo aqui Nós temos um hambúrguer Hambúrguer? Hambúrguer Tá vendo? Tô Deu ruim Temos cinco pedaços de pizza Cinco? Cinco Nossa De carne com bacon Que bonito Nossa, que bonito Que bonito É raio-x mesmo É raio-x Aqui é top Bom, aqui nós temos uma melancia Creto É tipo, não tá em pedaços Tá inteira mesmo Nossa, esse negócio não se dissolveu ainda? É, parece que você comeu hoje de manhã Nossa Essa máquina é dedo duro, hein? Tá aguenta eu, hein? E pra finalizar aqui Nós temos O que que é isso, Bidu? O que, Laridinha? Uma casca de banana? Ah, isso aqui é Que tá tão gostoso Só tinha uma E eu queria comer outra Vai a casca mesmo, né? Nossa, ela não precisa contar isso pras pessoas Ficava quieta, né? Meu Deus Galera Desculpa aí, viu? Foi mal, hein? Lição do dia Nossa Não sejam igual ao Bidu Que isso, dona Lari? Sacanagem, hein? Agora eu dei aqui Que eu vou ver a sua Quero ver o que que tem dentro da sua barriga Tá bom Eita aí Ah, agora é a hora da vingança, pessoal Biduzinha, vamos lá Ligando aqui os Os baratos Hum, desculpa aí Cenourinha Hum Usou fitness Olha só Meu Deus Olha o que eu tô vendo Peterraba Batatinha Quando nasce esparrão pelo chão Tomaram conta do seu barrigão Deixa eu ver o que mais aqui Ai, brócolis Brócolis é vida Olha só Robrócolis Robrócolis? Adoro Robrócolis Hum, legal Ai, minha nossa Ai, meu Deus Que que foi, Bidu? Socorro Minha nossa Eu tô vendo muitos gases que tão saindo da sua barriga Sai daqui que o negócio vai explodir Ai, meu Deus do céu Pera aí Ô, pera aí Onde você vai, Lari? Não, vai explodir se você soltar, né? Ah, tá Ai, minha nossa Larizinha, agora eu vou aplicar a injeção Ah, não Não É, injeçãozinha Vem cá, vem E eu vou em vocês Não, não, não Não, não O que vocês tão fazendo aqui? Aí Opa Cadeira de roda Cadeira de roda Cadeira de roda É a cadeira de roda, né, doutora? Aquela que tem duas rodas Seus engraçadinhos Só manda aqui, seu sorteiro Nossa, nossa, nossa Vambora E aí, sai daqui, meu Deus Segurança, segurança Ah, Jesus Corre Ai, nossa Segurando o que, moça? Para Segurança Socorre Não, eu tô se... Cadê a saída? Socorro Para onde que sai isso aqui? Pra cá Aqui, achei Ah, moça Dá licença, sai da frente Ai, sai da frente Sai da frente Show, show Cadê a Lari? Lari Oi Ah, a doutora tá vindo atrás Corre, que negócio Tá ficando feio Segurança, segurança Eu falei Eu falei Eu não te falei Que isso não ia dar certo? Ai, Deus Fica quieta, vai Para com isso Eu vou te dar uma injeção Não, tá bom Vem cá Para Escuta a sirena Parece que é polícia Eu, hein Corre Corre que o negócio Vai ficar preto Ô, galerinha Se divertir nas férias É muito bom Mas não façam isso É Então tá É, né, Bidu? Tchau, tchau Pessoal, tchau Mas foi legal, né, Lari? Foi, né? Foi Escuta, e aquela bomba Vai explodir ou não vai? Ah, não Cá, cruz e credo Tchau, pessoal Tchau Bom, galerinha Parte por aqui com a gente A nossa amiga Sassa A Sassazinha Não esqueçam de deixar o like do tamanho do mundo E se inscrever no canal Beleza, então Valeu, Sassazinha Vem cá, Bidu Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto